Meu irmão, não aguardei por busco contigo, nem comi a mesma pia, que só o vento de bom sangue, tu és de massa larga. E foi até o Facebook, e foi até o Facebook, que comentei o teu mulame. Comentei o teu moral, deixei a dar uma mensagem, de todo um lugar que está mal, na pia que já lamentas, que também este animal. Vai-te chegando para mim, que eu gosto de os homens fortes, vai-te chegando para mim. Vai-te chegando para mim, e a ver se vejo pantalada, do princípio de Alonso. Eu entendo o teu latim, mas o teu objetivo, não há-nos conseguido. Este melo, não sei a canceira, não se deixa compadir. Mas ainda estás atento, ainda podes desistir, que ninguém é obrigado a lutar até cair. E eu sigo a mesma conduta, e eu sigo a mesma conduta, e nós estamos na primavera. E a mim, como eu não desisto, ai, quando entro na guerra. Tu tens que puxar a poiana, tu tens que puxar a poiana, para me mandar uma chico dada. Para dar uma escutada Para a mesa fico quieta E cantar a desgavada A caia da doceira Essa já não presta para nada A segunda ouve dizer Já está toda suja És uma moça engraçada És uma moça engraçada Maranas, chancas e fujo Ela está enferrujada Mas tu é mentira de mim Agora escuta-me bem Já me declaraste esguela Este belo numa vaca Na hora que vá de mim Te prepareis para a entrada Que o rapinho é proibido Para o caldo de uma casa Não faça em quebra Tu vais avançar saída Para dar uma carregada Na almeja do caminho Poderiam dar um sorrinho Poderiam dar um sorrinho Disculpicar-me amado Porque eu falo Por favor Especial Querida Seita Seita Para a mesa Seita Seita Engadivin Espera Queren Seita Seita